Maçãs, melancia, é a hora da merenda para esta turminha animada. Mas por diversão ou não, elas têm consciência que a ingestão de alimentos saudáveis nas refeições diárias fazem toda a diferença. Tu é adepto mesmo, gosta dessa alimentação saudável? Gosto. E mesmo? Aham. Come o que? Come banana, tangerina, laranja, é, já vem mais, alguma coisa, é... Maçãs, melancia, frutas, várias outras frutas. Verduras? Gosto. É mesmo? Aham, é de... é... é... batata, é... de... todo tipo de verdura, eu gosto. A Lana Priscila, de 7 anos, garante ser defensora da alimentação de frutas e verduras. E se pergunto se prefere um sanduíche ao invés de uma maçã, não pensa duas vezes. É mais fácil comer o que? O sanduíche ou a maçã? A maçã. É mesmo? É. Gosta mais da maçã? Gosto, porque é muito saudável. Consciência é que deveria virar um hábito para todos nós. Por isso, o programa Mesa Brasil do Sesc Parnaíba resolveu, no Dia Mundial da Alimentação, comemorado hoje, dia 16 de outubro, discutir sistemas alimentares e sustentáveis para a segurança alimentar e nutricional. Como o Dia Mundial da Alimentação, é imprecedível uma atividade como essa, onde nós vamos falar da importância da água, do uso consciente, porque é através da água que a gente se produz os alimentos, onde o agricultor tem a oportunidade de plantar, de trabalhar aquele cultivo dele, e poder vender e sustentar a sua própria família. E o programa Mesa Brasil, ele trabalha na seguinte linha, quando o produtor tem aquele excesso de produção, quando ele tem muito produto e não consegue vender, não tem mercado, então, aquele produto, ele é muito fácil, ele ficar, ele perder, como no caso do cheiro verde, no caso da acerola, que o seu tempo de qualidade é muito pequeno, se você não consumir logo, vai estragar. Então, é aí que o programa Mesa Brasil entra. Ele vai buscar onde sobra e entregar onde falta. E quando se fala em alimentação de qualidade, é difícil não se referir aos alimentos orgânicos, ou seja, aqueles que em nenhum momento, desde o seu plantio, a manipulação, não é utilizado agrotóxico. E por mais que um mamão ou acerola, por exemplo, tenha uma boa aparência, o especialista Pablo Pimenta diz que não significa que é de boa qualidade. A diferença do orgânico para o convencional é que o alimento orgânico não leva na sua composição a parte de agrotóxico, nenhum defensivo e nenhum adubo químico para produzir mais ou para matar algum tipo de praga. A agricultura orgânica está dentro da agroecologia, que leva em consideração tanto a parte de produção, quanto a parte social e a parte ambiental. Então a gente faz questão de transferir e divulgar a parte de alimentação orgânica para que as pessoas tenham saúde e elas sejam mais saudáveis através do hábito alimentar. Porque visualmente você não consegue identificar nenhuma diferença para o convencional do orgânico. A não ser algumas frutas que no convencional, como eles colocam muito, químico, a fruta fica maior, como é o caso da melancia, por exemplo. Existe melancia orgânica, mas a melancia orgânica não fica tão grande no caso do que uma melancia orgânica.